E vou me candidatar ainda. Ah, isso aí. A senador. Mentira, vou candidatar porra nenhuma. Fala, Crack Neto. Quarta-feira, dia de tudo, menos bola. Você tá motivado naquela pegada? É lógico que eu tô motivado. No momento, agora, eu tô em Cancun. Tá em Cancun? É. Como é que tá Cancun? Tá tudo bem, tá bem. Tá calor? Tá calor. Só notícia boa. Gênio de 12 anos se forma no colégio e na faculdade na mesma semana. Só condicionar nos Estados Unidos. O menino é gênio, né? É verdade, o QI é diferente, né? É, super dotado. É, verdade, eu acho que... E aí, os caras têm que estudar em colégios diferentes, né? Não pode estudar num colégio normal, igual dos meninos da idade dele, né? Tem que ser especial, né? Tem que ser um colégio especial, pra que esse Mike possa ser um gênio pra nós, né? Na ciência. Pode ser um gênio como o Bill Gates, né? Como Steve Jobs, né? Quem sabe esse menino aí não pode ser o presidente dos Estados Unidos, né? Um dia. É assim. Deus te deu a genialidade, mas em outro sentido, né? Não foi Deus que deu, não, pessoal. Pode ser, porra. Não, foi Deus. Foi meu pai, mamãe? Foi não. Foi meu pai, pô. Tá certo. G1.com. O que lá realmente funciona. O rapaz ofendeu ela. Tá. E aí, inclusive, escreveu na conta uma frase mal educada. E depois, quando isso caiu na rede, fizeram uma campanha... 86 dólares. Deu a conta, aí você tem os 6%, que é obrigatório... Não, mas aí depois fizeram uma campanha pra ajudar a moça e arrecadou 2 mil dólares. Não foi ele. Não foi ele. Ah, ele não deu os 10... Não deu os 10%. Você não é obrigado nos Estados Unidos a dar 10%. Você pode dar 5... Eu acho que tem 3 valores lá que você pode dar em cima, não sei quais são os valores em cima do coisa. Que é o TIP, né? É. Se é 86, você pode botar lá a conta de 86, 37. Ele se recusou pagar. Pode deixar eu falar ou não? Deixa. 86, 37. Aí, onde tá escrito zero, você pode colocar tipo o TIP, que é o... Porque as pessoas vivem muito disso lá, né? Da gorjeta, né? Porque lá a lei não é igual a nossa, né? Trabalhista, né? Os caras... E vai pra ele mesmo. Ele deu zero e deu aquela parada ali, que dá uma de moral. Vai tomando o seu... Salavapit. Kim Jong-un perde peso e preocupa norte-coreanos. Ele perdeu mesmo, hein, cara? Ele deu uma desinxada. Mas não pode ser uma dietinha aí, de repente? Na verdade, Cascão, quando a gente mexe com a Coreia do Norte... Melhor ficar quieto? Eu acho que é melhor você calar a sua boca. Ai, é verdade, hein? Não é nem com ele, é com a irmã dele. A irmã dele que é o... Porque quem manda é a irmã dele. Agora, na verdade, ele já... Teve um tempo que ele ficou afastado também, né? E todo mundo achava que ele tinha morrido e tudo mais, né? É verdade. Quem morreu foi o meu irmão, né? O outro sobrinho que tá longe, que ninguém sabe. Se ele fez dieta ou não, eu não sei, entendeu? Eu só sei que essas pessoas que comandam são pessoas que não deveriam existir. É, né? No meu ponto de vista. Então, antes que ele solte uma bomba em nós aqui, vamos mudar, vai. Você sabe o que significa cringe? Cringe, não. É, hoje a molecada aí tá bombando com esse termo aí. O que você acha desses termos a molecada usa agora? Cara, eu acho do c******, porque se a gente usava os termos de uma certa maneira preconceituosos no passado, e também termos que hoje fica muito chato, né? Qual o problema de você chamar o cara? Ô, negão, chega aí. Ô, branca, ô, brancão, chega aí. Ô, lemão, chega aí. Quando você chama, ô, lemão, chega aí, não é nada. Mas aí você tem que entender o tanto que os negros foram maltratados ao longo dos anos. Foram vendidos, foram escravizados. Então, a gente tem que entender isso. Então, vamos lá. Se o Chico Anísio estivesse vivo hoje, estava preso. Chacrinha, estava preso. Bolinha, estava preso. Se o Faustão fizer o Perdidos da Noite na Band, é dois dias só que vai vir promotor de justiça aqui e deixar processo toda hora aqui. Então, eu acho que esses novos termos em relação aos adolescentes, essa nova geração de internet, acho que eles estão pra frente. Acho que o novo é muito legal, cara. Acho que as coisas têm que ser mudadas mesmo. E é uma verdade deles aí que a gente tem que entender. como é que fala? Cringe. É, o cringe. Mas tá muito mimimi, é isso que você quer dizer. É, eu acho assim. Eu acho que muita coisa do passado poderia... Foi muito f***, assim. Essa visão de bullying. Por exemplo, eu sofri bullying durante a vida inteira jogando futebol. gordo, vagabundo, não sei o que, maconheiro. Pô, as pessoas escreviam isso de mim. Elas falavam isso de mim. Falavam mesmo. Se você falar que um jogador hoje é gordo... Puta, você é... Como é que fala? Gordofóbico. Porque você é gordofóbico. Ah, você é... Então, só que a gente tem que entender. Hoje, por exemplo, se você falar que... Pô, você é um careca do car... Pô, as carecas vão ficar... Cara, é do carecas que elas gostam mais, sabe? Aí, sabe? Então, tem muita coisa que foi sendo colocada de uma forma... Pejorativa. Não, não, pejorativa. De usar essas visões radicais por parte das pessoas, de termos, né? Vamos lá, ele, por exemplo. Ele é quietão. Ele não abre a boca pra falar com a gente. Pô, será que ele gosta de mim? Vai tomando... Cada um tem um jeito. Porque a gente tem que respeitar. Só que, assim, hoje, por exemplo, as pessoas usam coisas pra te denigrir, pra te... Sabe? E que... Eu assisto a escola do professor Raimundo. É do car... Mas nessa atual, eles tiveram que trocar a linguagem, né? Isso, eles tiveram que trocar a linguagem. Se não falar... Ô, preto. Eu sei também que tem muitas coisas que não podem mais ser usadas em relação ao mundo de estar se modernizando. Legal. Mas as pessoas continuam roubando, né? As pessoas continuam ficando ricas, né? O rico também é rico, o pobre também é pobre. E aí a gente não pode falar nada. Grinch, né? Que é vergonhoso. Sei, cara. É legal? Pra molecada pode ser. Eu, por exemplo, jamais usaria esse termo. Eu ia usar Zé Ruela, pé de rato, filho de uma égua, lazarento. Que são os seus termos. Que é o meu. Depois do SBT, Globo News também chama serial killer de Brasília de Lázaro Ramos. Ah, mentira isso aí. O coitado do Lázaro Ramos, ator baiano da Globo, monstro sagrado, sofreu com... Quem que fez a Globo News? É, o SBT já tinha chamado aí... Às vezes sabe que é. E pegaram o Lázaro. Às vezes sabe que é. O cara tá tão ligado com o Lázaro Ramos, Lázaro Ramos, Lázaro Ramos, que tá na cabeça do cara que tá apresentando o programa, que não foi em relação a preconceito com o Lázaro Ramos, ator monstro sagrado. Às vezes tá na cabeça do cara. Falou em Lázaro, vem Ramos. Ele já vem em Ramos, que é uma associação. Não é com falta de respeito, é óbvio, entendeu? Mas, cara, ele não tem que se sentir ofendido muito, pelo contrário. Eu acho que ele tem que ver do outro lado. E ele já fez uma brincadeira aí, uma coisa, em relação a isso. Foi da própria Globo que fez isso? Globo News, sem querer, né, o pessoal lá. É, mas, pô... Acontece, né? Ah, isso não é. Pô, desculpa. Então, beleza. Tchau, craque. Tchau. É um termo que agora você vai escutar muito dos seus filhos, quer dizer, vergonhoso. Então, quando você... Você vai ver que logo mais vai ser... Ah, isso eu vou escutar bastante dos meus filhos, né? Essa leva pit, tá certo? Você põe pi, né? Pio, pode... Pio, pio, pio. Botar pit, pio, pio. Acaba em greve, em greve, tudo bem. Vai tomar no c**o, pô. Vai, vai, vai se f***.